Música Mateus capítulo 4 verso 1 diz assim Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Esse é um texto muito interessante porque todos nós temos desertos em nossas vidas e a aridez das fases em que nada parece acontecer, em que a realidade diverge tanto daquilo que cremos, da promessa que nos foi feita, em que o tempo para as coisas acontecer parece se alongar demais, o período em que parece que também o céu se fecha, que nós não escutamos a voz de Deus, os nossos desertos. O texto diz que Jesus foi levado pelo Espírito. Em outras palavras, Deus permitiu e Deus conduziu Jesus ao deserto para que ele pudesse ser provado. Que sentido há em algo assim? Perceba que isso ocorre antes do ministério de Jesus começar, antes de Jesus se revelar ao mundo. Ou seja, Deus antes de nos levantar, de nos promover, antes que ele nos leve a manifestar os nossos dons e a sermos reconhecidos por isso, ele nos faz provar que nós somos capazes de aguentar a pressão, que nós somos capazes de fazer aquilo que nos dispomos ou nos dispusermos a fazer. Se você analisa o que aconteceu com Jesus no deserto, você vai perceber que pela sua intrepidez, pela sua ousadia, pela sua fé, pelo seu posicionamento, pelo seu conhecimento de palavra, ele é aprovado e depois passa a glorificar a Deus através de sua obra. E não vai ser diferente conosco. Quando Deus escolher nos levantar e nos usar, antes ele vai nos fazer passar por testes. E um dos testes é esse, é o teste do deserto. É quando você se sente sozinho, é quando nada do que as pessoas te dizem parece surtir efeito. É quando você entra numa igreja, escuta uma pregação e essa pregação parece não mexer com você. É quando você entra num congresso para escutar Deus e no mesmo congresso em que em outras vezes você foi tão abençoado, nada parece te sensibilizar. É quando você lê a Bíblia e essa leitura passa a ser enfadonha, porque parece que Deus não está dizendo nada. São fases em que Deus te deixa ali de banho-maria e você tem que provar que a sua lealdade, que a sua fidelidade, que a sua fé vão perseverar, vão atravessar períodos como esse. Para quê? Para que sendo provado e aprovado você possa receber o refrigério. Porque Jesus, depois de passar pela fase deserto, ele encontrou com os anjos do Senhor que estavam ali prontos a servir Jesus. Então creia que Deus está no controle de todas as coisas, mesmo quando não parece. Perceba que foi o Espírito que levou Jesus ao deserto. Ou seja, Deus desejou que Jesus passasse por aquilo para que pudesse ser aprovado. Então Deus usa o que é circunstancial, Deus usa pessoas, Deus usa o macroambiente, o que foge ao nosso controle. Por mais que você faça, por melhor esquecer os seus contatos, por maior que seja o teu trânsito, a tua influência, as portas se fecham, porque é um deserto permitido por Deus. E o que vai contar nessa hora é a tua resposta. Deus espera encontrar as palavras certas nos seus lábios. Porque se num momento assim você deixa de crer, você murmura, você desanima, você não está pronto para viver o que Deus te preparou lá na frente. Deus tem permitido coisas assim para te forjar. O teu caráter está sendo aperfeiçoado. Deus está te transformando em uma pessoa melhor, mais madura, mais eficiente, mais experiente. Então creia que Deus está te sustentando, que Deus está te carregando no colo, porque você precisa do deserto mais do que o deserto precisa de você. Deus está te forjando como um guerreiro, como um espírito de fortaleza, para que ali na frente se mostre o sentido e a razão de todo o treinamento que você recebe no deserto. Deus está te forjando, Deus está te preparando. Não retroceda, ressuscite os teus sonhos, renove as tuas forças, espere em Deus, busque a Deus de todo o seu coração, ore em nome de Jesus, clame a Deus e você vai ver que as peças vão se encaixar num período próximo e você vai falar como eu precisava daquilo, como foi importante para mim, quanto eu cresci ali, quanto eu aprendi, quanto eu me aproximei de Deus. Essa é a intenção de Deus ao nos conduzir a desertos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho